Eu atuo na área já tem aproximadamente 10 anos, mas eu me interessei muito quando eu vi o trabalho do Dr. João, porque ele é muito científico, eu gostei muito da didática dele, foi uma troca sensacional que a gente teve aqui hoje, com todos os alunos, com o Dr. João também, consegui aplicar as técnicas dele e a gente teve um resultado sensacional, gostei muito. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu vi as técnicas do Dr. João foi a região da olheira, que eu acho uma região muito desafiadora, porque a gente precisa fazer o preenchimento em várias camadas, eu gostei muito da abordagem dele, porque ele realmente consegue entregar um resultado muito natural e tridimensional, de continuidade, fica muito mais anatômico, uma coisa que antes eu nunca tinha visto, na verdade, em técnica nenhuma. Consegui aplicar a técnica dele hoje, o resultado ficou sensacional, eu adorei a abordagem dele, a escolha do produto, ele explica muito sobre reologia também, é uma coisa que eu gosto muito de estudar também, que eu acho muito importante para o resultado final. Amei, deu tudo certo, ficou fantástico. Não, eu amei, com certeza eu vou sair daqui com muito mais aprendizado, muito mais bagagem, muito mais segurança. Eu sou uma pessoa, na verdade, que busco muito isso também, conhecimento de forma constante, e tudo que eu aprendo para mim já traz uma mudança muito grande, e com certeza me deixa mais segura, ainda mais na prática clínica, e assim, o curso foi super completo, que a gente viveu toda uma experiência, que igual a gente estava conversando mais cedo, e essa abordagem, que é um 360, que vocês fazem, que fala um pouco de marketing, de intercorrência, de técnica, de ciência, então eu achei sensacional, foi muito engrandecedor. Com certeza eu indicaria a FAP Experience, pela didática do Dr. João, por vocês abrirem muito também, as estratégias que vocês usam, de marketing, de tudo que envolve a clínica, pela experiência que a gente viveu aqui hoje, e pela segurança que vocês passam. Achei vocês muito acessíveis, isso é muito importante para a gente, que a gente cria essa conexão, troca experiência o tempo inteiro, então, com certeza eu indicaria isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.